E aí galera, a gente vai fazer a saideira pra vocês, muito obrigado, galera de Santo André, foi sensacional, os melhores públicos pra quem a gente já tocou, demais. Vou apresentar pra vocês essa The Best Man, fazendo Mr. Leibniz Man, calma! Fazer um corteiro! É que é lá, e vamos! E aí! Ó! Triguete! Fazer um Mr. Leibniz Man, Leibniz Man, cacete! As guitarras do Yenikers, que vocês estão no meu nome, Rafael Casado! Diretamente da Inglaterra, pra vocês, do Porto, meu, do Brasil, o comandante do Steve Harris, Mr. Leibniz Kester! Fazendo o Fantasma do Clyde Byrne, também o Nico, o Nick Green, e o segundo palma, Fuckin' Power! Valeu galera, até a próxima! Olha a baqueta aí, vixi! Run to the hills! Vamos lá! A Aggra! A que dá pra vocês? A grandezinha! A grandezinha! A grandezinha! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.